E aí galera, aqui quem fala é o Skete e bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu. Como vocês sabem, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando dos problemas desse jogo. Basicamente eu estava conversando com meus amigos e a gente estava falando dos problemas do Battle for Neighborville. E eu decidi fazer um vídeo, gravar aquela conversa que a gente teve, porque a gente praticamente falou de todos os problemas do jogo, bem separados, né? Mais uma conversa meio pessoal, que o pessoal não estava sabendo mesmo falar. Mas eu e o Arthur resolvemos, a gente está na mesma casa, a gente resolveu falar, ele é meu primo, né? O Shadow Tour. E a gente resolveu comentar, falar um pouco sobre o jogo no estado agora. Nós tivemos o update dia 27 de novembro e o update realmente fez bastante coisa com o jogo. Tipo, eu consigo falar para vocês que o jogo ficou muito melhor depois daquele update. É bem da hora para caramba. Então, basicamente é isso. É que a gente veio comentar aqui praticamente o que a gente acha que ficou melhor do jogo. Tipo, da mira. Você tem alguma coisa para falar sobre a mira, Arthur? É, para começar, né? Aquele, aquela, para começar o básico, né? Que, é, a mira está muito melhor, né? Que, agora você, agora tem uma sensibilidade. Agora você não é o Zé Nesmia mirando. É, é isso aí. Então, você consegue, por exemplo, eu estou aqui com o milho, como vocês estão vendo, e eu consigo... Você pode socar o Beyblade. É, você pode socar o Beyblade com o controle de novo, que nem no, no Guardian of Air 2. E, tipo, cara, isso é muito bom. E, tipo, o controle da mira ficou mil vezes melhor de uma hora para a outra. Então, tipo, eu posso ir lento e bem, bem rápido, de uma hora que eu quiser, tá ligado? Tipo, é, é meio que essencial no, o objetivo de um jogo de tiro é você atirar. E se você não puder mirar no cara, você não atira. É, então... Isso era um dos pontos que a gente falava, puta que pariu, mano, esse jogo aqui dá uma merda. É, você mirava, você virava... É, você meio que virava assim no jogo, Dono. Bota, bota o original para dar uma olhada. Reseta, clica lá, ó. Ó, quer ver? Minha sensibilidade agora... Olha isso, olha isso. Minha sensibilidade, essa sensibilidade dele agora é 7.5, 7.5. Aperta a quadrada, aperta a quadrada no X. Depois você vai ter que colocar todas as porra de volta, mas... Olha isso. Agora, agora... Esse é o original? Esse é o original. 1.0? 1.0. Bota o original, bota o original. Então, eu vou colocar... Eu não vou colocar no original do jogo. Eu vou colocar no 5.0 para mostrar para vocês. Não, não, só bota no original para ter uma ideia. Só bota no original para ter uma ideia. Não, eu vou colocar no 5.0 porque... Porque o Scoop, ele tanto faz. Porque o Scoop, ele só serve para o... Pirata e para o Cacto. E o Locacceleration... Eu vou tirar o Locacceleration porque eu recomendo para todo mundo tirar isso daqui. Porque é uma coisa que simplesmente varia. É uma coisa meio random que acontece a cada 2 segundos que a sua mira vira. O Scoop é basicamente uma coisa que faz a sua mira ir acelerando até a sensibilidade máxima. Ela bota um meio tempo para você não acelerar de uma vez. O problema é que, tipo, fazer uma mira variar não é uma coisa muito legal. Tipo, se for bom para você, é muito bem. Deixa isso aí. Olha, olha, eu não posso... Olha, mesmo colocando em 5, para você ter uma noção de quanto estava ruim a mira antes desse update, O quanto estava ruim, tipo, mesmo no 5.0, que é o antigo, eu estou 5.0 aqui, eu uso 7.5. O 5.0 literalmente é rápido. Você consegue ver aqui. Ele é rápido. Mas, cara, literalmente, no outro, antes desse update era assim. O máximo. Bota lá para ver mesmo. Bota o bagulho mesmo para ver. Quer ver? Eu vou tentar colocar no 1.0. Olha isso. Essa era a sensibilidade. Eu estou com o Locacceleration ativado, certo? Então ele vai ficar mais rápido do quanto eu tenho. Eu vou tirar o Locacceleration para vocês verem, certo? Esse é o que o Locacceleration faz. Perceberam? Eu estou com 1.0 mesmo se eu estava indo rápido. É o Locacceleration. Mas, se o Locacceleration, olha o que acontece. Olha isso. Essa, isso daí era a sensibilidade máxima do jogo. Você tinha que lidar com isso. Não, a máxima não era. A máxima não era. A máxima era 4. Coloca 4. Não, mas essa daqui era a sensibilidade máxima. Era um pouquinho a mais do que isso. Tipo, a sensibilidade 5.04, que era o 4.0, que era a antiga, né? Era a sensibilidade maior que tinha e que ela era igual a 1.0 de agora. É literalmente terrível. Então, depois... A gente tem que comentar muito dessa mira, porque a mira nova é inacreditavelmente melhor do que o que está agora. Porque, então, olha só o que eu posso fazer agora, depois desse update. Na moral, eu tenho que tirar o Locacceleration, colocar o scope ali no máximo aqui, colocar de volta o que eu uso. Certo? Eu uso esses... Pra quem tem curiosidade, eu uso esses computadores por curações aqui. Eu uso o Toggle Aim, porque é bom pra caramba. Porque eu uso. Eu não uso vibração de controle. Eu não uso o Ime Assist em nenhum dos bagulhos. Ime Assist, vocês sabem, é a sensibilidade de mira. Também foi muito buffado, não sei porquê, eu não gosto desses de mira. Eu acho que é uma coisa muito injusta. Mas, é isso aí. E eu uso o... Cadê eles? Cadê aqui? Eu acho que não era pra estar aqui. Aqui, ó. Classic Layout também eu uso. Pra substituir o R2 pelo L2 aqui. Ele muda os dois, porque eu acho melhor assim. Mas, tipo, cara, depois desse update, tipo, é inacreditavelmente a evolução. No Grão Rojão... O Grão Rojão, vou dar como exemplo o Grão Rojão. O Grão Rojão, ele é um projétil que tem dois. Eu não podia ser... Eu não podia usar um Grão Rojão rápido depois do outro, por causa que não tinha condição de eu fazer isso. E eu não conseguia mirar em volta do meu inimigo. Agora, olha, tipo, eu fazia assim, tá ligado? Eu acertava um e eu tinha que, no máximo, virar pra cá, sabe? Um pouquinho mais do que isso. E agora, eu finalmente... Posso fazer isso daqui. Eu dou um pra cá, viro e dou um pra cá. Então, tipo, isso é uma evolução. Eu posso dar o Bandebico rápido no showroom e virar num cara, sabe? Eu posso virar pra trás rápido e usar o Raspio. Isso, pra qualquer personagem que tem um tipo de mecânica parecida, consegue fazer isso agora, isso é uma evolução no jogo. Isso trata os personagens de uma maneira, pô, bem melhor. Porque, tipo, uma coisa que eu tava indo falar, né? É que... Por que que os jogadores de PC tem mais facilidade? Porque a sensibilidade não é a sensibilidade do mouse. Tu rodou o mouse, o bagulho rodou pião, véi. É, ele roda tudo. É, agora, tipo, se você fazer uma adaptação pra um console e botar uma sensibilidade baixa, é literalmente você fazer uma coisa ridícula. Porque no PC as pessoas podem virar, tem uma sensibilidade muito boa. Se você fizer uma sensibilidade ruim no console, o jogo não fica o mesmo jogo, tá ligado? É, personagens se tornam mais viáveis no console do que no PC. É mais ou menos o que acontece no Overwatch. Que eu reclamava tanto. Por exemplo, você não conseguia ter uma mira muito boa com o McCree no Overwatch, por exemplo. Algumas pessoas tem, até no console. Mas, se você tem uma mira boa nele no PC, você destrói qualquer coisa. Aqui no console não funciona assim. O Genji, por exemplo, é um deus no console porque ninguém consegue mirar direito nele. Qualquer pessoa não consegue mirar direito nele com a sensibilidade. Então, é uma coisa que eu adorei que eles adicionaram nova nisso daqui. Eu amo isso daqui. A mira literalmente fez esse jogo ficar muito, muito melhor. Porque era uma das coisas que eu mais odiava nesse jogo. Segunda coisa. Alguns nerfs e buffs foram adicionados que foram maravilhosos. Eles literalmente nerfaram o citrinador. Eles nerfaram o raio do citrinador. O que eles nerfaram no raio? Eles nerfaram o dano máximo do raio. Foi de 18 para 12. E eles nerfaram os dois upgrades do raio. Que em inglês, aqui, né? Para nós dois, em inglês, para mim e para o Arthur. Pulp Power é de upgrade. E o Juiced é de upgrade. Que eram dois upgrades quebrados. E que eles simplesmente nerfaram muito, muito, muito mesmo. É, para você ter uma ideia. Esse upgrade que ele está em cima, mostrando aí o Juiced. O que ele faz? Ele deixa o radius, né? A área de efeito do raio maior. Né? E também dava mais dano. O problema é que, tipo... Além dele poder... Também adicionava mira para ele. O que não faz o menor sentido. Porque, não, ele não é um camper impedido. E um fato que ele sempre deixava você acertar dano crítico com o raio. Não, isso ele ainda deixa. Só que o problema é que, do dano crítico que ele dava antes, ele aumentava o dano máximo crítico. De 18 para 25. Qualquer coisa que o citador olhava, ele aniquilava. É, ele conseguia ganhar de uma Space Station fácil com isso. Então, a estação espacial. Desculpa falar em inglês aqui, eu falo em português. É, da caneta espacial. É, a estação espacial. Com quatro pessoas. Com três, quatro pessoas. Se elas estivessem mirando o escudo para um lado diferente, o citador conseguia aniquilar elas. Ele aniquila as paradas. Hoje em dia não. Agora ele dá 12 de dano. Ele dá 12. Sim, e o raio... Não tem mais... Não dá mais dano crítico para o sustenador. Ele tem o mesmo dano crítico, ele só faz ele sempre ter esse dano crítico. Só que eles também buffaram uma coisa nessa melhoria, que ele fazia o sustenador ficar mirando. E agora o sustenador não mira mais durante a melhoria. E ele pode ficar meio livre usando raio, só que um pouquinho só apenas em desvantagem de não poder usar skill, de não poder usar sprint. E é basicamente isso, sustenador. Mas isso já fez ele ficar muito, muito, muito mais justo. As mudanças do TTK que estão para ver, eu acho que ele vai ficar um personagem muito mais... É, muito mais justo. Mas a gente já vai falar das mudanças do TTK. Vamos deixá-las para o final, vamos falar pelo que veio nesse patch aqui. Para vocês que não sabem, a gente já tem a informação de todas as mudanças que vai ter no TTV, no Time to Vanquish, ou tempo para matar, tempo para derrubar nesse jogo. Nós vamos ter... Já lançaram todas delas e nós vamos falar delas depois e de como vai estar o jogo depois. Mas o sustenador, como eu disse para vocês, ele ficou um personagem muito mais justo depois do Supergrade. Mas a gente vai falar depois das coisas ruins que vieram no Supergrade mais tarde. Mas primeiro a gente vai falar das coisas boas, porque literalmente o jogo ficou melhor, então a gente tem que falar do melhor. Super Brains. O Super Brains, ele era um personagem que eu estava reclamando muito de uma coisa dele. A Super Ultra Bola Fantástica. É a Bola... É, o Super Ultra Bola... É, Bola Fantástica. É, Bola Fantástica. Só que o... Não, é Super Ultra Ball, né? Eu não lembro o nome em português. Em inglês, para quem está se perguntando, é Super Ultra Ball. Em português é Super Bola Fantástica. Super Bola Fantástica. O nome da bola dele em inglês é Super Ultra Ball, como a gente conhece aqui. E o... E tipo, a Super Ultra Ball era uma das habilidades mais quebradas e nojentas do jogo. O que eles fizeram com a Ultra Ball é nerfar praticamente tudo dela. Eles pegaram e nerfaram o dano de splash principal dela, que era 75, nerfaram a área de splash dela e ficou menor agora. Muito mais difícil para o Super Brains acertar o máximo de dano do splash dela. E eles diminuíram a velocidade do projétil. Então é muito, muito mais justo agora. Continua um projétil decente, continua um projétil que você vai usar bastante, mas não é o que era antes nem de perto. Como deu a perceber, só para avisar vocês, eu já estou no level Grand Master com o Milho e com o Super Brains. O Arthur chegou com o Zumbinho já no Grand Master com ele praticamente. E isso em si é basicamente o que entrou aqui. É o novo rank que entrou no jogo em si, que dá para você evoluir até 6. E o level máximo do jogo agora, se não me engano, é 1981, cara. É muito level à frente. Isso dá mais para as pessoas que gostavam de upar bastante no 1 e no 2, mais coisas para upar, mais coisas para fazer. E esse foi o nerf que deu no Super Brains. Cara, só esse nerf no Super Brains faz ele ficar um personagem muito mais justo. Porque os caras basicamente abusavam desse splash da bola fantástica, que acabava com o gameplay, deixava o gameplay muito chato contra ele. Ele ainda é um personagem muito forte, mas depois a gente vai falar do porquê ele vai ser enfraquecido no próximo patch que vai vir semana que vem. Mas o próximo personagem que a gente tem que falar aqui é o Pirata. Eu vou ter que falar no Pirata, na Especie Cadete e no Cientista. O Pirata, eles fizeram o Barril muito mais fraco. O Barril tinha 150 de vida, agora ele tem 80 de vida, certo? Eles vão aumentar a vida do Barril na semana que vem, mas ele é bem mais justo agora. Porque eles estão segurando o Maomé. É, seguraram o Maomé, seguraram o muçulmano em pessoa, porque ele só se explodia, o Pirata, né? Então, eles literalmente nerfaram o Barril. Eu fico muito feliz, porque agora dá para matar essa porra desse Barril sem morrer toda vez para ele. E o Papagaio tem cooldown maior para o Papagaio, para ele usar o Papagaio. E quando você usa o Papagaio, só... Ah, não vai dar para me demonstrar aqui. Você vai... Você tem, se eu não me engano, 20 segundos de... 20 segundos de cooldown para usar o Explosivo, que era o principal motivo pelo qual o Papagaio era quebrado. Ele ficava spamando o Papagaio para spamar o Explosivo. E ainda bem que isso foi nerfado, glória a Deus. A Especie Cadete, eles nerfaram nela o Crater Maker. O Crater Maker, para quem não sabe, é o raio da morte, esse raio horrível aqui. E olha o tempo de duração disso, que vocês podem ver na tela. É muito pouco tempo de duração. Perto do que era antigamente, é inacreditável. Ele durava 7 segundos e um pouquinho mais do que isso. E agora ele dura 4 segundos. É maravilhoso esse nerf, porque elas ficam só spamando isso. Glória a Deus. E o Cientista, eles nerfaram o... Eles deixaram 1 segundo de cooldown a mais para o teleporte dele, o que é bom, não faz tanta diferença. E nerfaram o dano máximo da arma do Cientista em você. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque o Cientista e a Especie Cadete e o Pirata e os Superbranes ficaram muito mais justos. E eram zumbis que precisavam de nerfs. Ah, e para quem está se perguntando, eu já recebi pergunta disso, tá? Nem o Soldado, nem o Zumbinho, nem o Nightcap receberam nerfs de verdade. Para vocês está parecendo que eles estão dando menos 1 de dano. Mas não, eles não estão dando menos 1 de dano. O dano está sendo aproximado. Deixa eu explicar. O Soldado nunca deu 5 de dano. Ele sempre deu 4.4 de dano. Ele nunca deu 5.5. É só um arredondamento que eles faziam do número dentro do jogo. Para não ser um número quebrado aparecendo quando você ritar alguém. E o que eles fizeram é, em vez de eles arredondarem para 5, eles só arredondaram para 4. Ele ainda dá o mesmo dano. Então, estou explicado. E isso foi feito com todos os personagens. Todos. Tanto com o Zumbinho, tanto com o Robô Z. Tanto com o Nightcap e outros personagens que tem. É, outros personagens. É, 27 também no Woke. E outros personagens que também foram feitos isso. Também a Electric Slide tomou o Rework. Isso não mudou muita coisa para mim no jogo. Mas, para jogadores de Electric Slide, sim. Eu não sei se foi uma coisa boa ou ruim. Mas agora... É, realmente, eu devo dizer. O jogo ficou bem melhor. Depois só dessas mudanças que eles fizeram no jogo. Eu me divirto 25 vezes mais no jogo. E a adição do novo mapa, né Arthur? O mapa... O Zivor, em inglês aqui, né? O Zivor, o novo mapa. É muito divertido de jogar nele. É um mapa novo para quem gosta de jogar. Ter um base em equipe. É. E para quem não tem. Muita gente, eu sei que não tem esse problema de lag no PS4. Eu e o Arthur temos. Nós sofremos com esse problema de FPS, de lag do PS4. É uma coisa, acho que, do nosso modelo de PS4. De como a gente... É uma coisa horrível mesmo. Então, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente não consegue jogar dominação territorial. Isso é bem ruim. Eu estou reportando isso para a VopCap toda hora. Não sei se vai ser resolvido. Mas agora, a gente vai falar da próxima coisa desse vídeo. Oh boy. Oh boy. Isso é interessante pra caramba. E eu devo dizer, isso vai revolucionar esse jogo. E vai ser semana que vem. Eu acho que vai entrar entre dia 2, dia 3 ou dia 4. Certo? Segunda, terça ou quarta. Não sei. Mais provável dia 2. É, mais provável dia 2. Além disso, o Hux já entrou. Para quem não viu. Cara, venderam uma skin. Eles vazaram. Aquele Hux que entrou era um vazamento. Um vazamento meio... Que você pode pegar, né? É. Eu vi um monte de gente que comprou com dinheiro de verdade, né? Porque só tinha como comprar com dinheiro de verdade a skin no momento. Que não era nem para ser comprada. Eu queria ter comprado porque tinha um gesto do Super Brans. Que ele faz pedra, papel e tesoura com ele mesmo. Que era engraçado. Eu queria comprar muito porque eu adoro Super Brans. Amo ele. E eu queria ter comprado, mas não deu tempo. Porque eu achava que nem podia comprar ainda. Mas podia. E eu vi um monte de gente comprando a skin nova que tinha para o Acorn. Para a Bolota, né? E para o Oak, o Carvalho. Para o Boi Azul. Cara, eles colocaram uma skin para eles chamada Acorn em inglês. O nome é Acorn Overlord. Cara, aquele skin ficou maravilhosa. É um bom trabalho, porque é que porra da hora. Eles poderiam fazer skins dessas para todos os personagens desse jogo. Ficou demais. Mas, agora eu e o Arthur vamos falar da coisa que vai entrar semana que vem. Yes. Então, agora a gente vai falar das mudanças no TTK. Cara, eu acho que eu vou deixar o Arthur falar um pouco do zumbinho. Da parte do zumbinho. O que você acha? Pode sacar o jesuíta aí para eu lembrar qual é que foram os bagulhos de estado. Então, eu vou falar alguma coisa antes, porque eu vou pegar aqui as mudanças no zumbinho. Sacar o jesuíta. Então, o zumbinho, o Arthur vai falar. Eu, tipo, cara, as mudanças são maravilhosas. Porque, literalmente, eles mudaram praticamente o jogo inteiro. Todos os personagens, exceto pelo Super Brains, que eles bufaram um pouquinho ele, mas é muita pouca coisa. E eles bufaram o escudo dele um pouquinho, mas é muita pouca coisa. Mas eles fizeram um rework em praticamente o jogo inteiro. Personagens que nem o Milho. O Milho eu não sei tanto. A gente vai comentar dele depois. Mas o Milho, o zumbinho, o soldado, o All-Star. Todos os personagens do jogo, exceto o cientista, o setenador e o Super Brains, vão ficar muito, muito, muito mais decentes. Então, eu vou deixar agora para o Arthur falar sobre o zumbinho, certo? Fala alguma coisa aí sobre o zumbinho. Para começar, uma coisa que todo mundo estava falando, tá ligado? Sobre o zumbinho. Sobre personagens como o zumbinho, o Milho, o soldado. É um problema que, realmente, eu acho que isso era um problema. Mas não um problema que me afetava, pelo menos. Eu conseguia ter bons resultados com o zumbinho, mesmo com esse problema. Mas é muito bom que eles tenham feito isso. Que, para começar, eles aumentaram o dano da arma primária. O que é, simplesmente, tipo, essencial. Porque, num jogo com um TTK, tipo, num jogo de tiro, você tem um TTK muito alto, tipo, TTK baixo. Time to kill, né? Que é, basicamente, o tempo que você tem para matar alguém. Se você tiver isso, tipo, muito alto, você demora demais para matar alguém. É muito ruim, tá ligado? Você não consegue. Ainda mais para o personagem, tipo, zumbinho, que tem pouca vida. Que o seu objetivo é ficar... O objetivo do zumbinho é, basicamente, você desviar dos tiros do time inimigo. E bater nos caras. É isso. Então, você ter, tipo, nada de dano não é viável. É. Eles mudaram... Eles não é um personagem que combinava com o dano dele. Ainda bem que eles bufaram. Eles bufaram o dano dele de 3,5. Que, inclusive, é um motivo do porquê que ele estava dando... Ou que ele aparecia que ele estava dando 5. Ou porque ele estava pensando que ele estava dando 4,5. Agora ele estava pensando que ele estava dando 3,4. Porque, ao invés de arredondar 3,5 para 4, ele estava dando 3,5 para 3. Ou seja, ele está dando o mesmo dano. Só arredondaram diferente. Ele vai passar de 3,5 para 4,95. Que é praticamente 5, né, gente? Mano, eles aumentaram praticamente 1,5 o dano dele. É. Quase 1,5. Ainda por cima do mesmo desses dois. É, basicamente. É muito bom. É muito bom. Eles também aumentaram a bala. O que é muito bom também. Para ele poder atirar um pouquinho mais. É de 50 para 56. Eles diminuíram o recoil. E o recoil, né, que é quanto a mira do zumbinho abre. Ele tem inclusive uma melhoria que diminui o próprio recoil. Isso vai ser muito bom para o zumbinho. Diminuir o recoil. Porque ele fica pulando do lado para o outro. E isso. Pular faz o recoil dele ficar maior. Então isso vai aumentar. E também diminuir a câmera tremendo. No giro zumbinho, eles fizeram meio que um rework no giro zumbinho. Eles aumentaram o dano do giro zumbinho, o base do giro zumbinho. E diminuíram o dano que ele dá depois de um tempo. Você sabe como é que funciona o giro dele? Vai começar dando um pouco de dano. Depois ele vai aumentar esse dano. Esse dano foi de exatamente 1 de dano para 1,2 de dano. Esse dano pequeno. E o dano, o segundo dano dele, antigamente estava aproximado para 3. Agora está aproximado para 2. Eu não sei se eles mexeram. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que também eles arredondaram para menos. Eles arredondaram para menos. E uma coisa que eu gostei também que eles fizeram. Eu não sei se isso vai afetar muito o zumbinho. Mas realmente é um buff que é interessante. O giro zumbinho tem aquele tempo para começar a dar dano a mais. Esse tempo antigamente era 3. Você tinha que esperar 3 segundos para ele poder começar a dar mais. Agora eles simplesmente cortaram o seu caso na metade. Agora de 3 segundos foi para 1,75. Ou seja, você vai quase virar uma metralhadora. Você vai quase virar uma série elétrica ambulante. Vai fazer o upgrade hipcord para o zumbinho aqui. Eu tenho o do zumbinho careca. O careca. O careca. Eu tenho o zumbinho careca aqui o hipcord. Hipcord é uma das melhores melhorias do zumbinho. O Arthur não gosta muito de usar. É a escolha dele. Mas muita gente puxa o saco e fala que é muito bom. O Arthur que sabe o que ele faz. Mas o personagem ele sabe muito mais que eu. Mas o hipcord vai ficar ainda melhor. Porque tem puffs do hipcord aí nos patch notes. Eu vou colocar um link na descrição das patch notes do TTK. Beleza? E dos patch notes que tiveram agora aqui. As patch notes que estão colocadas desse update que teve agora. Estão incompletas. E a gente vai falar disso depois. Continua Arthur. Inclusive uma coisa que eu achei interessante também. Que eu acho que eu nem comentei isso com você. É que o hipcord não vai ser mais uma melhoria tão, tão, tão de modificação. Porque, olha isso. O upgrade do... O giros zumbinho natural. Para ele começar a dar o dano a mais. Ele vai estar dando 1,75. De 3,75. No hipcord ele diminuiu a 0,75 segundos. Que é para 2,25. Agora está dando 1,5. De 0,75 diminuição está dando para 0,25. Ele vai ficar menos worth, tá ligado? É. Tipo, é aquela coisa. É um upgrade. Mas não é uma coisa obrigatória para aquela habilidade ser boa. É. Não vai ser mais, né? É. Você usa se você quiser. É isso. Tá ligado? Vai do seu gameplay. Bom. Agora as melhorias no robô z. No... O robô z mais foi nerfado do que bufado. Eu não diria que ele foi tão nerfado assim. Porque, na minha opinião, o robô z nunca muito serviu o tiro dele. Servia mais as habilidades dele. Tipo, o Madness, né? O Missile Madness. É a loucura de mísseis, né? Ela tem... Ela é forte. E ela é praticamente a mesma coisa que você vai usar com o zumbinho, tá ligado? No robô z. Porque ele vai ficar spamando isso. Vai ser muito bom. E etc. Se não me engano, eles até bufaram o Missile Madness. Nesse pet aqui, secretamente. Eles bufaram uma outra coisa também. Que depois eu vou falar que ficou muito forte. Mas não agora. Continua. É, beleza. Eles diminuíram o dano base do zumbinho de 6... Pra 5. Do robô z. É, do robô z. Desculpa. Do robô z de 6 pra 5. Eu não sei se eles mexeram no dano crítico. Eles não... É uma coisa que eu não gostei muito dessa lista. Eles mexeram no dano crítico. Porque se mexe no dano normal, tem que mexer no dano crítico. É, eu só não entendi isso nessa lista. Que eles não falam nada de dano crítico. Mas... Tá. Fala mais perto do fone aqui. Porque senão não vai pegar o áudio. Tá foda aqui. Vai pegar o áudio, galera. Vindo pra nós dois. Eles diminuíram o... Sabe? Quando o zumbinho fica atirando, ele... Uma hora a armada ele superaquece. Sim. Esse tempo de superaquecimento, eles diminuíram na metade esse tempo. Foi de 2 segundos pra 1 segundo. O que é uma coisa interessante, de fato. Porque aí ele vai poder atirar mais. Menos dano por atirar mais. Eu não sei. É uma troca. É uma troca. Mas eles diminuíram na metade o cooldown do robô z. Do tiro dele. É bom. E é bom pra caramba. Tipo, ele vai poder ficar atirando muito. E eles também diminuíram quanto tela treme. Quando você atira. Basicamente é isso que fizeram com o zumbinho. Eu imagino que agora, já que a gente já tá no... No tópico aqui dos zumbis já. Eu imagino que meu amigão aqui, o Augustão, queira falar do Super Brains. É. O Super Brains, basicamente, ele não recebeu os... Vários buffs fortes, tá ligado? São buffs mais ou menos. São buffs que são meio que... Vai. Dá pra falar que são bons buffs, mas não são tão bons assim, sabe? Ele recebeu um buff no terceiro soco dele, que passou pra 42,2. Um dano que é completamente inútil, na minha opinião. Não vai mudar nada pra ele no gameplay e no outro. Mas tem uma coisinha que eu fiquei meio que feliz que fizeram com o Super Brains. Não só no escudo dele, que o escudo dele aumentaram 20 de vida. Que na minha opinião deveria ter aumentado mais 100 de vida. Mas eles aumentaram o dano do segundo soco carregado do Super Brains. Eu vou explicar pra vocês aqui. O Super Brains tem 3 charges no soco dele, no soco de longe. Ele tem esse aqui, que é o normal. Esse daqui, que é o médio. E esse daqui... Esse aqui que é o forte, certo? Vai tá meio bugado a animação. Agora sim, ó. Dá pra perceber. Então, esse segundo soco aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Aumentou pra 50 de dano. Foi de 40.8 pra 50 de dano. Literalmente 50.0 de dano. Isso vai fazer o Super Brains, a média de distância, ser tipo um citrinador de ferro, cara. É muito, muito, muito bom pra ele. Apesar de que, o Super Brains, o Cientista e o citrinador vão dar uma baixada muito forte na força deles depois desse patch. Porque praticamente todos os personagens foram buffados e vão lidar com eles muito mais fácil. Se agora, pros personagens, não tá tão difícil lidar com eles, imagina depois desse patch. Nesse patch ainda vai ficar muito mais fácil. E é basicamente isso que eu ia falar do Super Brains. O Super Brains não teve grandes mudanças. Foram buffs nele, praticamente. Eles só nerfaram o dano do primeiro soco do Flying Fist, né? Do soco voador. E foi isso que nerfaram nele, nesse patch. E o resto tudo eles buffaram bem pouquinho, né? Só o segundo soco, como eu disse, que buffaram bastante. E agora nós vamos falar de um personagem que eu tinha que falar que é muito, muito importante. Que é praticamente o personagem que a gente conhece, que é o meu segundo main, o main das plantas, certo? Que é o milho. Cara, eu tenho más notícias pros jogadores de milho, infelizmente. Eu reclamei disso no Reddit. Cara, o dano do milho agora é 3.86. Eles passaram esse dano pra 5.2. Cara, o milho, ele teve o menor aumento de dano de todos. De todos de longe no update inteiro, infelizmente. Ele é o personagem que tava mais necessitando desse aumento de dano. O milho tá um personagem decente agora? E ele vai ser? Vai, ele vai ser. Eu não duvido que ele não vai. Mas as habilidades do milho agora são muito previsíveis, na minha opinião. E realmente tá meio difícil pros jogadores de milho agora. Mas depois desse buff, ele vai ficar melhor? Vai. Mas em comparação com os outros personagens, ele vai ficar bem mais ou menos, cara. Bem mais ou menos. Tem um fato que eu ia falar, que é um buff, é um nerf secreto, mas eles nerfaram o Butterbeacon, certo? O sinalizador amanteigado. Eles nerfaram a duração do... Sinalizador de manteiga. É, sinalizador de manteiga, eu não sei o nome brasileiro, mas o nome aqui, ó. Se vocês conseguem ver, Butterbeacon ali em cima. Eles nerfaram o Butterbeacon, a duração do Butterbeacon ficou menor. E isso é muito triste. Porque o milho já tava... Ele tava necessitando de mais tempo no bagulho. Eles resolveram nerfar. Então, é... Eles só nerfaram o dano dele um pouquinho, tiraram um pouco do recoil dele e só. Então é bem triste pros jogadores de milho, como vai ser ainda depois desse update. Eu espero que eles deem um pouquinho mais de amor pro milho outra hora, alguma outra parte aí. E eu tenho... Amo nosso sabugão. É. Um like e um sabugão salvo. Sim, um like é um sabugão salvo. Não, não, não. Não você puxa saco, eu não tô zoando. Mas... Aqui eu tenho outro personagem que eu tenho que falar. Que eles bufaram o Anos 80 pra caramba nesse último patch que teve agora. No patch que teve agora. Ele ia falar pra Carvalho, né? Só que aí ia ser politicamente incorreto. Então tem gente que falar. Vamos falar pra Bolotas. É, sim. Pra Bolotas. E... O Anos 80 foi bufado, cara. Tipo, tem gente que tá falando que ele foi nerfado. Não, ele não foi nerfado. Pode ficar tranquilo. Eles só arredondaram o dano. Outra vez falando. O Anos 80 foi bufado. Cara, eles bufaram... O rodeio de foguete. Não sei qual que é o nome dele em português. É Rockhide. É, parceiro de foguete. Parceiro de foguete. Parceiro de foguete. Isso. Eu achava que era rodeio de foguete. O... Ele... É. Ele... Ele... O Rockhide, ele foi bufado. Cara, era uma habilidade que era boa. Era uma habilidade que era justa. Porque o Anos 80 tinha muita chance de morrer. Muita chance de te matar. E era bem utilizável. Cara, eles bufaram muito essa habilidade. Agora, ela não abre tão mais. Ela tem... Os foguetes pegam... Vocês querem dar uma olhada? Os foguetes, eles têm... Eles pegam mais em uma região bem mais concentrada agora. Bem mais concentrada. E eles dão mais dano agora. Do crítico, eles estão dando 20 de dano. Tem horas que... Os dois pegam de uma vez que dá 40 de uma vez de dano. É monstruosa essa habilidade agora. E... Eu... Eu... Eu não entendo por que que eles bufaram o Rockhide. É uma coisa que eu fiquei muito nervoso. Que é... Por que que eles bufaram o Rockhide e nerfaram o Butterbeaker? O Samanas também foi bufado por coincidência. É. Eles bufaram, como o Arthur disse aqui... É... Como o Arthur disse aqui, eles bufaram o... Loucura de Mises. A loucura de Mises do Zumbinho também. Eles deram um pouquinho mais de dano. Dá pra perceber que é um pouquinho mais de dano. Isso não... Isso não é um arredondamento. É literalmente mais dano. Tá dando muito mais dano agora. E... Isso é uma coisa ruim até. Pro ano... Por causa que... Seria muito, muito, muito claro bufar essas habilidades. Sim. Mas tipo, bufar essas habilidades e nerfar o Butterbeaker, sendo que o Milho já tá sofrendo pra fazer a maioria das coisas, é horrível. Então tipo, a minha reclamação desse update é sobre o Milho. Porque o Milho tá sofrendo demais ainda. E mesmo depois do update da semana e da semana que vem, ele ainda vai sofrer bastante pra fazer as coisas. Comparação com outros personagens, ou ele vai sim. Eu não sei se eles vão fazer bastante coisa com o Milho depois na hora de mexer com habilidades. Porque como eles disseram, eles só vão mexer com habilidades depois de dezembro, né? Eu não sei. Eu não sei quando eles vão... Se eles vão dar mais bufo com o Milho naquela parte. Mas me decepciona o quão o Milho é agora. Porque, tipo, praticamente eles ainda bufaram todos os personagens mais do que o Milho. Bolota, Soldado, Zumbinho... Eles bufaram todos a mais do que o Milho. Então me deixa triste como ele tá agora. Essa é a minha reclamação sobre o jogo. E o fato de que eu ainda não consigo jogar Dominação Territorial. Mesmo depois de todos esses patches. Eu ainda continuo reclamando e falando pra eles darem uma olhada. Eu inclusive coloquei o modelo meu e do Arthur. Do PS4 nosso. Em um vídeo meu. Falei pra eles que eu tinha colocado. Pra eles darem uma olhada e verem se eles podem fazer alguma coisa sobre isso. Porque é horrível. É nada a ver, cara. Eu fiz um vídeo no canal, pra quem quer ver. É meio difícil de perceber. Me desculpem. A qualidade não tem como ficar melhor do que isso aí que vocês estão vendo. E... É isso aí, galera. É praticamente isso aí que eu e o Arthur iam falar hoje. Se você esqueceu de falar que a carnívora tá dando 40 de dano. É. Mas vão ter alguns buffs bem absurdos semana que vem. Se vocês quiserem dar uma olhada, como eu disse. Vou colocar na descrição do vídeo as mudanças do TTK. A carnívora vai tá dando de 29. Ela vai dar 40 de dano. Por mordida, cara. Ela já é um personagem decente agora que eu adoro jogar. Eu adoro jogar com ela. E ela vai ficar muito melhor. E o Oak vai tá... O Carvalho vai tá dando 40 também. Tá ligado? A arvilha vai tá dando 33, 34 de dano. Eu sei que você falar que o Carvalho vai tá dando mais dano é basicamente uma piada. Porque ele vai tá dando dano pra Carvalho. É. Basicamente. E... O personagem que eu mais odeio no jogo também vai ser bufado. Desculpa, galera. Mas eu tenho que falar pra vocês. O personagem que eu mais odeio... Eu adoro o design do Snapdragon e do All Star. Mas eles são os dois personagens que eu mais odeio nesse jogo. Eu odeio o All Star porque ele é completamente sem cérebro. Ele é um personagem que... Cara, ele não tem um jogo onde ele não seja sem cérebro. Ele é fácil demais de jogar. E no outro jogo ele tem habilidades quebradas. Nesse jogo ele tem um tanking e um dano quebrado. E nojento. Que ele pode tankar e matar qualquer coisa. E o Snapdragon ele é irritante. Por causa que ele tem duas habilidades de insta-kill. E ele simplesmente taca o ferro pra o que ele vê na frente dele. Ele vai matar você e foda-se. Ele tá cagando pra ver se ele joga bem ou não. Ele vai apertar um botão e vai ganhar de você e foda-se. Tipo, eu literalmente passo 25 mil vezes menos raiva. Jogando contra o Super Brains e o Cientista. Do que eu passo jogando contra ele. E ele e o All Star foram muito bufados no próximo patch. O All Star vai tá dando 8 de dano. Ele dá 6.4 e ele vai tá dando 8 de dano. Então tipo, puta merda. Você tem noção do que ele vai transformar o dano normal nele no dano crítico? É, é basicamente isso. E o dano crítico dele é 7.7 se eu não me engano. Ele dá 8 de dano. Ele dá mais do que o dano crítico dele. Então é bem triste ver que todos esses personagens... A Space Cadet que tem em bot vai tá ganhando... Vai tá dando... Em vez de 4.3, alguma coisa, ela vai tá dando 6.6 de dano. Então tipo, esses personagens tipo o All Star, Space Cadet, a metralhadora do Cacto, tá ligado? Carnívora, ervilha, o Oak, a girassol e o soldado, tá ligado? O zumbinho. Vão tá todos sendo bufados e o milho simplesmente jogado de lado como se ele fosse nada, tá ligado? Eu realmente espero que eles revejam isso, que eles não lancem esse update com os bagulhos que eles deram pro milho. Porque o milho merece muito mais do que ele tem agora. Então, é isso aí galera. Esse foi o vídeo. A gente falou de tudo aqui, eu creio. Mas a minha opinião é que o BFN tem como vai ser um jogo muito melhor depois do update de semana que vem. Os jogos vão ficar bem mais dinâmicos porque você não vai demorar 50 mil vezes mais pra matar alguém. Vai ficar bem mais divertido de jogar. E agora o BFN está muito mais divertido pra jogar. Pra quem tem a oportunidade de jogar a dominação, parabéns. Você é o privilegiado porque eu e o Arthur somos dois fodidos. Proletariado, desgraçado. Não, vai a gente que é proletariado. E o... E basicamente... É isso aí. E quem tem a oportunidade de jogar a dominação, jogue. Porque é muito divertido, eu queria poder jogar. É... Quem sabe algum dia a gente ainda se encontra. É, quem sabe. Quem sabe. É. E a gente... E pra quem joga aqui no South America do PS4, a gente joga aqui no... No... Derrubados em equipe mais, né? A gente tá tentando... Tem que jogar meio derrubados em equipe, meio... É... Portal... É... Meio portal semanal. É. E meio... E meio... É... Mistureba. Porcentagem de derrubados em equipe sobe em 200%. Mas... O que... É basicamente o que a gente tem que falar pra vocês. Na minha opinião e na opinião do Arthur, o jogo melhorou muito. O Arthur já tava tendo muito... Uma boa diversão jogando o jogo. Eu tava complicado porque meus personagens estavam lixo. Mas depois dessa melhoria na mira... Cara, eu devo dizer pra vocês... Delícia. É... É muito melhor pra jogar de milho. É uma maravilha. Vocês não fazem ideia do que é poder mirar nas pessoas. Eu quero poder mirar rápido. Eu quero poder reagir rápido. É muito bom. Porque eu sou um jogador bom. Eu tenho... Eu não sou... Eu não sou... Tô falando que eu sou profissional ou o melhor do mundo. Não. Tô falando que eu sou um jogador decente. Tipo, eu sou um jogador decente. E não poder fazer coisas como reagir rápido. Ou literalmente não conseguir lidar contra alguns personagens. Porque eu simplesmente o jogo não deixa. É muito, muito chato. Então... Eu realmente fico feliz pelo jogo. Eles bufaram o milho praticamente com a... Só dando a mira pra ele melhor. Eles bufaram ele. E o Super Brains foi nerfado. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Porque agora você tem motivo pra saber usar o Super Brains direito. E é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Falou pra vocês. E até a próxima. Um beijo na teta. Até semana que vem. Porque provavelmente eu vou fazer um review, né? Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Ou qualquer coisa, façam um review junto com o Arthur. É completo das mudanças no TTK. E em patches em geral. Ou de melhorias e coisas do tipo. Mas... Obrigado por todo mundo por assistir. Falou aí pra vocês. Obrigado pela atenção. Pelo carinho. Um beijo na bunda. Um abraço no... No braço. Falou.